Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que foi fazer? Foi fazer as pessoas se divertindo Ah, se divertindo? Estava muito feliz então O que ele veio fazer aqui? Reconquistar o planeta Ele ia pegar todo mundo levar embora Ai meu coração Ele vai levar todo mundo Ele vai levar todo mundo Pergunta pra ele quantas naves ele veio 30 mil 30 mil naves 30 mil Pera ai Ele falou Ele falou Ele falou O que que é? Tem muitos coelhos Fala que tem mulheres grávidas Criancinhas que ele nem pode Ele vai levar todos os bebês As crianças Ele vai levar os bebês embora Ixi Pede pra ele sentar então É Pede pra educação Pede pra educação Pede pra educação É isso É uma ideia Ele a jumpsca É uma crise Que ele está em uma crise É cara do al computer Criança Vem cá Se acur有點 Se eu falar para ele, turma, ele não entende. Turma, turma, ele não entende. Tem que olhar nos olhos dele e falar na língua dele. Turma, a gente salva a terra. Tá bom? Vai com fé. Olhe nos olhos dele. Ae, uma salva de palmas para a natureza. Cuidado. Me ligou? Não acordei. Não acordei. Não acordei, não acordei, não acordei. Vamos lá. A gente entende aqui. É você? Eu. Tá, né? O André, pode falar com a animose? A animose é incrível mesmo, né? É sensacional. A animose. Eu vou lá e não passa mal lá. Não? Tá, aqui tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá grávida? Primeiro ex, já passou as palmas assim? É o primeiro ex, assim? Que, que... Eita que pariu, que doida. Vai de bagar, vai de bagar, calma. É, três. Imagina o que não vai lá, velho. É hipnose. Foi. Foi. Foi bem. É. Quatro. Sabe que esse show, ele já foi feito muito, muito mais que trinta e três. Trinta e três. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Trinta e três. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tá, cons自由. Trinta e três. Tá, sim. Trinta e três, né? Carambaí, de nós. Foi. Pipoca de sanduíание. É... Abre! 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 Não é impossível! Não sei! Desculpa! Não sei! Mano! Mano! Não sei! Desculpa! Não sei! Mano! Mano! Eu tô vendo em busca aqui, velho! Eu vou aqui! Eu vou aqui! Eu vou aqui! Eu vou aqui de cima! Eu vou aqui de cima! Eu vou aqui de buscar! Eu vou aqui de cima! Sério! Eu não tinha entenda! Eu sou! Oi! Pode, pode, vai? Oi! O que não foi? E aí O que você mais? O que você vai ficar? Olha Como é fã? Linha! Olha Você não está felonATO Não horas? Fãание Não debou Não Equity Vocês podem falar E aí E aí e aí não pode pode Fiz cocô agora Fiz cocô, ixi, cagou inteira aí Fiz xixi Não, vai lá, foi a bomba O que foi? Eu mostro uma voz O que você está falando aqui? A bomba Fala para a indígena Abre os olhos e quando é abrir os olhos ele entende em português Pera aí, deixa o que você está entendendo aqui Você está entendendo agora, gente? Ah, está entendendo, legal Olha para mim todos vocês, eu sempre ando com uma granada hipnótica Por causa de costas aqui um pouquinho para vocês Essa granada hipnótica, olhem para mim Quando ela explode, vocês voltam a hipnose automaticamente E por isso, essa granada hipnótica, ela está aqui no meu rosto É justamente essa Vou tirar aqui o pininho Remesso O que foi? Amém.